A Bernal do Livro volta a São Paulo neste sábado, depois de quatro anos. A última edição foi em 2018 e uma outra deveria ocorrer em 2020, mas foi cancelada presencialmente em função da pandemia. Agora serão 182 expositores, com cerca de 3 milhões de exemplares disponíveis. Neste ano, o convidado de honra será Portugal, que terá um espaço especialmente dedicado aos autores lusitanos. Além da venda de livros, haverá também espaço cultural com eventos, para todas as idades e apresentações musicais. É também uma grande oportunidade de ter contato com autores brasileiros que estarão com lançamentos durante o evento. A boa notícia é que, nesta edição, alunos da Rede Municipal de Ensino de São Paulo ganharão crédito no valor de R$ 60,00 para comprar livros. A 26ª Bienal vai até o dia 10 de julho no Expo Center Norte. O ingresso custa R$ 30,00. Menores de 12 anos e maiores de 60 anos não pagam a entrada.